Ele vem Virando como o sol Virando sobre as nuvens A doente eu posso oferir Um grande moral Cantando uma missão Dizendo que já vem A salvação Ele vem Virando como o sol Virando sobre as nuvens A doente eu posso oferir Um grande moral Cantando uma missão Dizendo que já vem A salvação Este são os dias que iria A salvação A salvação De quem? E estes são dias de hoje Justiça revelando outra vez E estes são dias de hoje O mundo vive em esta vida Nós somos os criadores Peraça e o amor Ele vem esperando enquanto o sol Enquanto sobre as luvens Aproveita o vosso ouvir Cantando o timoral Cantando uma missão Dizendo que já vem A salvação Ele vem Brilhando com o sol Enquanto sobre as luvens A salvação A salvação Ele vem Brilhando com o sol Enquanto sobre as luvens Aproveita o vosso ouvir Cantando o timoral Cantando uma missão Dizendo que já vem A salvação